Você comeria isso aqui? Isso. Comeria isso aqui? A maioria das pessoas diria que não, pelo menos não da primeira vez. Nós estamos acostumados a um conjunto de alimentos que fazem parte da nossa cultura e tudo que é estranho nós ficamos com o pé atrás. Eu lembro que uma vez eu estava em um congresso nos Estados Unidos e eu entrei no elevador do hotel para descer para o saguão e junto comigo entrou um indiano e ele perguntou de onde eu era. Quando eu respondi que era do Brasil ele falou how exotic, que exótico e eu fiquei pensando vocês é que tem elefantes na rua e macacos correndo no meio da rua, não é o meu país que é exótico. Mas quando eu fui procurar no dicionário, claro que eu fui, o que quer dizer exótico? Exótico quer dizer diferente e o que é diferente da minha experiência não é necessariamente o que é diferente para outra pessoa, certo? Então quando as mães com bebezinhos chegam no meu consultório, elas falam Andréia essa criança não come nada. Mas veja bem, a criança ficou nove meses dentro da barriga da mãe, depois passou seis meses mamando ou tomando mamadeira. Quando ela vê um chuchu, aquilo é muito exótico, é como se fosse isso aqui para ela e por isso é comum que as crianças rejeitem. É claro que existem as crianças que aceitam tudo de cara. Mas não compare o seu bebê com o outro, porque ele pode passar por um período de rejeição. Ele vai ter que aprender tudo. Não é natural comer isso aqui, como não é natural de repente para ele comer isso aqui. Então ele vai precisar ver aquele alimento uma série de vezes, cheirar aquele alimento muitas vezes, tocar o alimento muitas vezes, colocar na boca, cuspir, até que ele vá se acostumando. Isso é um processo longo. A criança pode demorar meses para se acostumar com os novos alimentos. Existem algumas formas da gente ajudá-la. Em primeiro lugar, na gestação, a mulher tem que ter uma dieta bem saudável e bem variada. Já é comprovado que dentro da barriga, o bebê sente diferentes gostos. Verdade. Durante a amamentação, durante o aleitamento, a mesma coisa. Se a mulher está consumindo uma série de alimentos, alimentos saudáveis muito variados, com diferentes sabores, o bebê também está percebendo esses diferentes sabores. Depois, sempre coma na frente do seu bebê. Se você vai comer uma banana, coma na frente dele. Se você vai comer uma sopa, coma na frente dele. Se você vai comer, vai fazer o almoço, o jantar, faça na frente dele. Ele ainda não come? Ele tem quatro meses, cinco meses? Mas coloque ele ali junto, porque ele vai percebendo o que é normal naquela família, o que as pessoas comem, o prazer que elas sentem. E ele mesmo vai apresentando curiosidade. Ele vai querer pegar um dia. Isso acontece para os bebês, para a maioria dos bebês, por volta dos seis meses. Para alguns, um pouquinho antes. Para outros, um pouquinho depois. Mas o importante é essa exposição a uma variedade de alimentos que são saudáveis na sua cultura. Mas o importante é essa exposição a uma variedade de alimentos que são saudáveis.